Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Quem quer caralho não passa a noite acordada na cama pelada? A noite é o varalho esperando... Se respirar, vocês atiram. Leandre A3, estou com uma de uma A3 aqui, Vaidu. Eu não, você é frio. Salve Wellington. Sentiu um gosto de peru? Já estou, cof. Ganada! Vai falar que tu não está não, mano. Inimigo na mira! Atenção! Fiquem juntos! Bomba na área B. Você não perde a cabeça! Oh cara, socorro, arrombados. Bomba na área B. Flash! Granada! Bomba de fumaça! Você não perde a cabeça! Granada! Trava mais aí, jogo. Claro que ganhamos! Desculpa, não, cara. Cara, você quer comprar a HelloJob, mano? Antes de me contar do meu Instagram ou Facebook, velho. Não faz igual a maioria faz de querer me fazer pics no meio da live e depois me mandar conta lá, porque senão eu fico perdido. Me chama no Instagram, ou no Facebook. Conversa comigo primeiro, velho. Se for em relação ao ranking. É claro que ganhamos! Prostituto vagabundo não vale nada! Quando você encerra,flavor, segue um jornal que vai ganhando o que mais pra gente vai ar, por favor. Tu na rua e a cama que pelada... Será rua? Eu entardo! Já Toma, pela da! Esperando pra esfregada... Pô, na moral, cara, esse elo aqui é um de deninquente. Bomba na B! Ativaram a bomba! Tem mais um ainda ali, cara. Eu não perco a cabeça! Tenho tantas armas para usarem vocês. Bomba na B! Ativaram a bomba! Mandou um real aí e vim comprar o pão. Bomba na B! Ativaram a bomba! Não me tra... Se vocês querem, vocês vão, então. Vai cortar aqui de drift. Calma aí, jogador! Só tem espaço para um ali, cara. Porra, boneco do Vianna do caralho, mano. Gordo pra porra. Fumaça nele! Bomba de fumaça! Cuidado com o Flash! Toma, granada! Cara, o cara meteu a K2-Questa, filho. Tô fudindo. A bomba está na B! Flash! O time não anda no mapa, cara. Enquanto eu não morrer aqui com a C4. Saber de uma coisa, cara. A bomba está na A! A bomba está na A! Que tiro foi esse, hein? Fumaça neles! Uhul! Ganhamos! Ô, Patrícia, não faz nem o pixel e já chega aí me... Me ofendendo, mano. Eu, hein? Eu, hein? Granada, eu escolho você! Cara, esse cara tá com um de vida, mano. Cara, você é um poste. Faz parte do mapa. Toma, granada! Toma, granada! Bomba de fumaça! O ataque do cara é só o da marinha, mano. Mas ninguém precisa saber. Ué! A C4, foda-se, né? Soca no meu cu aqui. Tá no time aí, Igor. Eu sou de barret. Nem tem aí de barret aqui, cara. Granada! Granada! Eu escolho você! Não, Edson. Hoje a gente larga! Hoje a gente larga! Quem que larga não passa! A noite acordada! Na cama pelada! A noite levada! Esquina! Tinha um cara aqui, não? Tinha um cara aqui, né? Procurando o ZP mais barato Que a Z8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber Com meu cupom Acesse a descrição Foi você que gritou ou eu que estou ouvindo vozes? Comandou Comandou, você mandou a loja aí Apareceu o link da loja Eu escolho você Na loja só tem mensagem de voz Que irá mandar, mané Cuidado com o flash Caralho Eu não tô cego, tô? Eu tô, não tô Mó, porra, mó cocão, mané Mó que eu não vou ouvir A bomba está na B Ah, o cara foi invertido a real, mané Minhas costas estão aí, time bom Que giro foi esse, hein? Tá, tinha um deles Uhul, ganhamos Vamos andar que é tudo de graça É ilimitado as mensagens vozes Tá bom, vida Coloca pra mim, mané Poder um favor A bomba está na Tadinho, gente Ganhamos Mano, eu nunca fui na praia Joga bem mesmo São seus olhos, maninho Granada, eu escolho você Se respirar, vocês atiram Porraça! Esse tiro foi bom Um, 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 um Oh, não, é do time, né? Flash! Claro que ganhamos! Excellent! Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Ok, essa aqui é a ultra-marrola, porque eu faço aula de dança e eu preciso de camiseta larga pra dançar. Ok, agora olha... Burraça! Flash! Granada! Caralho, cora disto. Você não perde a cabeça! Claro que ganhamos! Ganada! Essa é quatro bases de danos, ó. Flash! Jamais! Ah, vai se fudir, velho! Meu saco, ele é o capa! Caiu mesmo! Caiu mesmo! Então, mano, é isso que eu não estou entendendo, porque, tipo, caiu e eu estava mostrando a marcação ainda de track, ali em cima, na esquerda. O cara abra... O cara vai... Deixa a base aí, eu sou inergunno, mano... Ativaram a bomba! Você não caiu com a cabeça! Foi você que gritou ou eu que estou ouvindo vozes? Granada, eu escolho você! Olha, bomba! Pai, não me engano! Salve, Carlito! Começando coisas assim também, eu vou pegar um mais sim, mano! Uma hora eu tenho que ir, pô! Como foi dessa vez? Global Risk bem possível! Tchau! Tchau, tchau!